Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como atualizar dados na Caixa Econômica Federal. Então aqui no aplicativo você vai começar clicando na opção Conta, pode clicar. Clicando em Conta vai abrir esse menu, aqui você vai clicar na opção Meus Dados. E clicando em Meus Dados já vai aparecer aqui a opção para você atualizar cadastro. Você clica, vai aparecer aqui esse termo para você autorizar. Na verdade é um termo para que você possa atualizar seus dados cadastrais e autorizar que a Caixa Econômica Federal possa utilizá-los. Então você pode clicar aqui, Li e Autorizo, e clicar em Continuar. Pronto, aqui você consegue começar já fazendo a atualização cadastral do telefone, do e-mail, tá? Você pode adicionar outro e-mail se você quiser. Então é só você clicar, apagar e colocar o dado novo que você quer colocar. Eu vou clicar em Continuar, não vou mudar nada, eu só quero mostrar para vocês como fazer, tá? Então apaga, digita o novo, clica em Continuar. Você vai vir para essa página aqui. Aqui você consegue também modificar a CEP, endereço da rua, todas as informações. Aqui você pode trocar todas as informações, mudou de estado, é só clicar em Modificar. Clique em Continuar novamente, depois que você modificou. Você vai vir aqui para o tipo de renda. Você pode mudar a renda, mudar todas as informações de novo e vai clicando em Continuar. Vai atualizando os dados e clicando em Atualizar. Aqui é a última página, eles vão pedir para vocês conferirem os dados de vocês, mostrar o endereço, tudo direitinho. Então para você confirmar agora a sua atualização cadastral, é só você digitar a sua senha de ser dígitos aqui, sua senha eletrônica e clicar em Confirmar e você vai ter feito a atualização cadastral aqui na Caixa Econômica Federal. Eu não quero modificar meus dados, está tudo certinho aqui na minha conta, então eu vou deixar assim mesmo. Mas se você quiser, é só fazer o que eu falei, digitar sua senha aqui, clicar em Confirmar e você vai ter feito a atualização cadastral na Caixa Econômica. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.